e fala pessoal com vocês estão tudo bem como está aí o final de temporada de vocês me deem um alô aí bem-vindos aos que não conhecem o canal que estão chegando agora hoje a gente vai conversar um pouco sobre a temporada e falar um pouco dessa nova temporada que vai chegar tá agora no dia 2 de maio né vai chegar o novo pet que vai trazer muita coisa muito conteúdo para o jogo né e o objetivo de hoje é a gente discutir um pouquinho esse esse estrada aí que o automou e convidar vocês que não jogam também eu vejo que tem muita gente que tem vontade de jogar às vezes tem algum algum receio achou muito complicado às vezes vem muito ícone na tela e essa é uma impressão que ela fica mesmo no jogo né para ele ter um excesso assim muito conteúdo né às vezes para quem é novo olha mas não é na nenhum bicho de sete cabeças aí nessa nova temporada a gente vai trazer mais vídeos aí guiando vocês cumprindo aí as demandas falando sobre os sistemas né hoje a gente vai dar uma pinceladinha sobre o que vai chegar mas sem muita profundidade porque eu gosto de testar né eu gosto de ver realmente como que tá funcionando para depois eu trazer o vídeo aí falando de tudo né então o hoje é um jogo aí que vai fazer 20 anos né na no ano que vem ele saiu lá em 2004 né eu comecei a jogar em 2005 lá no vanilla mesmo na primeira na primeira expansão não né no release né nem tinha expansão na verdade e as coisas de lá para cá mudaram muito né elas foram muito facilitadas mas o ou lá no passado era um jogo bem peculiar ele era bem complexo complexo de você conseguir fazer todo o conteúdo né as raids por exemplo eram de 40 pessoas né era muito difícil aquela época apesar de ter muita gente né as guildas eu tive sorte que eu passei tinha muita gente tinha gente ficava até do lado de fora esperando vaga mas a questão de organização né para os tempos de hoje né os tempos mudaram muito muito tempo de lá para cá então foi facilitado hoje você faz uma raid aí com 10 pessoas hoje né você tem a oportunidade de fazer a raid com mais ou menos pessoas né muitas classes novas Nemo Hunter né o próprio daqui o evoker que chegou agora né então a gente tem uma pluralidade muito grande de classes no hoje raças né que vão poder até entrar na mesma guilda agora então eu acho que se você tá com vontade de jogar você agora é a hora certa né falando um pouco da temporada né olha aqui legal né era tão difícil você equipar um personagem antes esse personagem aqui é um evoker que eu criei né provavelmente eu vou jogar com ele agora mais fixo mas vou trazer vários outros outras classes também aí né para a gente dar uma brincada ver o que que acontece mas olha só eu peguei 407 de tem level fiz essa personagem se não me engano dia 24 ou 25 de março hoje é dia de março não de abril hoje é dia 2 de maio então em uma semaninha aí eu consegui pegar 407 de tem um level e peguei meu ao tecer fiz até duas míticasinhas e conseguir dar um catch up legal então essa temporada ela marcou bastante eu vou até mostrar os personagens que eu vou trazer aqui eu tenho outro que eu equipei aí uma semaninha também um mago para mostrar para vocês que eu consegui fazer o que mudou muito né principalmente da do shadowlands para cá né ou todas as outras expansões é que agora ficou muito mais fácil você criar um personagem e criar altos você pode jogar com vários personagens olha só esse foi meu mãe que eu comecei a jogar era um xamã aí eu fiz a paladina também relei com a paladina peguei ao tc peguei 38 mítico com ele aqui também aí eu criei depois um mago que eu pretendo jogar em mago arcano ou jogar um pouco de mago de fogo já que a gente vai ter algumas atualizações aí já já a gente vai falar de algumas classes que vão vir bem fortes para o próximo pet tá então esse mago aqui eu falo faltou o último boss infelizmente talvez eu até consiga vamos ver se eu consigo matar hoje o último boss mas provavelmente eu não vou conseguir eu peguei 401 de item level com ele peguei o trinket que eu precisava então eu tô bem feliz com essa progressão que a blizzard mudou agora então foi feito o recôndito né dos recôndito proibido né que é uma ilha que você vai lá faz um grupo vou tem vídeos aí no canal né você mata raros e você consegue pegar uma guir 395 que já abre o conteúdo para você logo no início da expansão a gente teve aqueles itens ali de itens que davam ali itens épicos naquela naquela linha de reputação tinha um sopão né tinha eventos raros então você sempre pegava pegavam item o que mudou muito para as expansões anteriores que você sofria muito eu lembro que eu criei um paladino eu fiquei duas três quatro semanas para pegar um cheio de épico não conseguia pegar não deu pava não tinha essa sorte e aqui não você hoje você pode fabricar você pode fazer uma word quest que vai te dar e itens para você conseguir pegar um ketchup olha lá né e na nessa nessa atualização nova isso isso aqui ainda vai ser mais potencializado a gente já vai falar já já disso porque agora as word quest raros todas as coisas que o jogo oferece elas vão dar moedas para você que passou a guir então mais uma vez eles acertam a postura da blizzard mudou completamente desde a última expansão né que foi a a shadowlands que realmente foi o fundo do posto foi uma expansão horrível foi horroroso eu parei de jogar no meio da expansão joguei até bem quase peguei lá o algumas que os no mítico mas eu não aguentei tava muito ruim jogo então eu acabei quitando porque eles não ouviam os jogadores agora eu vejo que mudou bastante esse sentido que eu vejo a entrevista do ian stan costas lá que é o é o game director do ou né o pelo menos é a linha aí de comunicação que a gente tem com a blizzard eles hoje hoje ouvem muito mais o que a gente tem a dizer inclusive mudaram coisas na mítica agora que estavam reclamando a fixo lá de thunder em vai sumir da mítica então nós vamos ter muitas mudanças positivas então o jogo ele é mais atrativo para quem joga hoje eu tenho um amigo que começou com um rogue foi essa semana também ele começou do 1 e ele já tá quase nos 70 só fazendo instante direto que tem muita gente no jogo e achar um grupo achar gente para fazer o conteúdo que você quer hoje é muito rápido porque tem muita gente voltando e muita gente ficando porque você pode jogar não com o teu main mas com o teu alt pode criar charpa pvp pode fazer de tudo hoje no jogo tá então em relação ao convite aí aí o estado do jogo é esse estado do jogo hoje é muito bom tá não tem o que falar do estado do jogo ele realmente surpreendeu e para quem jogou a última expansão porque realmente tá divertido a raid foi muito divertido a gente consegue arranjar grupo fácil poguei todo o meu conteúdo né um com esse personagem consegui jogar tranquilamente pelo que eu vejo nessa próxima raid que vai chegar muita coisa interessante em questões de luta em questões de itens em geral coisas que dropa para gente poder sempre tá evoluindo brincando de alguma forma tá eles acertaram também na classe nova nessa raça nova eu gostei tem gente que não gosta não gosta muito do visual deles né e acaba não jogando eu dei uma caprichadinha né eles inventaram essa paradinha agora que você pode trocar né a aparência do drak tir né ele meio que entra na forma humana isso vai acontecer com ordem também né os tá vendo ó ele vira forma humana assim que você sai do combate e e essa parada sempre foi pedido pela pela comunidade eles estão trazendo agora essa parada de você sair do combate e mudar sua forma tá então o que que nós temos aí né para falar da nova expansão que vai chegar agora da nova atualização né primeiramente muito conteúdo raid né vai entrar coisas nova instantes novas né não só essas agora isso na mítica né as que já tinham break and hide hollow né vai entrar agora para a gente poder fazer ela e número maior né e algumas outras instantes também do passado vão entrar eu até separei as notas aqui pra gente poder dar uma pinceladinha no conteúdo tá isso aqui a gente só vai falar um pouco por cima e a partir né dessa semana aí eu vou começar com trazer um conteúdo pesado mesmo bastante coisa a gente vai conversar bastante fazer bastante coisa diferente e ver o que que a blizzard consegue entregar para a gente aqui em forma de conteúdo olha só tem só aqui nos nos itens né vocês já vem que tem muita coisa né vou até dar uma aumentadinha aqui para eu poder enxergar direito tá então olha só novo novo mapa que vai chegar essa caverna zaralec tá então vai ser mais ou menos como recôndito né que foi lançado agora então vai ser mais uma uma parte do mapa que vai trazer mais uma parte da história né eu não vou dar spoilers né para quem não jogou para quem quer saber também mas ela vai complementar aqui vai trazer mais word quests mais raros né mas é mais um monte de coisa para gente fazer pet montaria né sempre assim o principal é a nova da raid né o cristal sombrio se você meio que viu a história você sabe que a história da pet agora passado foi no dragão de de raio né a razaguei agora a gente vai entrar no firak né que é o dragão de fogo então essa raid ela vai ser focada no fogo tá aí não é só impressão mas deve ser alguma coisa uma coisa um meio intencional eu vejo por feedbacks que eu tenho lá na dos gringos lá fora que estão fazendo já esses conteúdos que o fire mage o o o dractyr como chama devastation eles estão muito bons são classes de fogo então eu acho que vai ter uma uma meio que um rpzinho aí nessa parte aí provavelmente essas classes vão estar muito boas tá na próxima expansão aqui no próximo pet então agora né nessa semana de 9 de maio já chegam todos os modos da raid isso é muito bom porque quando saiu a a expansão o dragon flight a gente precisou esperar uma semaninha depois liberou a normal depois passou mais umas semanas e liberou o heróico e depois passou um tempo liberou o mítico só para quem tinha personagens no mesmo servidor depois abriu o mítico perdão para quem era de outro service também para entrar no grupo agora não eles já estão lançando de uma vez só o localizador de raid que vai ser vai ter uma entrega aí seccionada para chegar tudo até o dia 20 de junho mas o raid finder né ele é uma parada assim muito ligada para quem é bem bem sossegado mesmo né para quem é assim acima do casual né porque quem joga mais ou menos já consegue fazer uma raid normal com uma boa tranquilidade tá e vamos chegar essas novas novas armaduras de set eu achei bem bonito bem caprichado é lógico que esse aqui de sacerdote tá maravilhoso né tá muito muito top né esse do rug também tá legal né tem alguns tá mais esquisitinho que outros né tem outros que mais top que o outro mas o importante aqui eu vou trazer depois também o vídeo se vocês se interessarem com os bônus de classe de cada armadura que vai esses bônus vão ser muito fortes vão vão mudar bem o personagem eles deram uma polida legal no no última nos últimos dez dias eu tenho visto que eles estão atualizando reatualizando e melhorando com base no feedback do pessoal que tá jogando no ptr então eles estão bem interessados e deixar balanceado tá na série 2 de dragonflight né aqui vai ter né o laboratório que vai ser o a raid né e umas atualizações aqui nas míticas também né então o que que vai acontecer aqui na temporada 2 né a gente vai ter novas masmorras vai que vai ser a clareira de corambaias salões da infusão e o da man que já são essas neotauros também né já são essas que estão aí que que tem disponível para fazer são isso esses novas mas elas não tinha acesso no mítico e agora vão chegar agora novas instantes também de expansões anteriores isso é bem legal porque dá aquele gostinho de nostalgia e e dá oportunidade de pessoas que não jogaram as expansões anteriores ver como que era então vai chegar a angra do facão do bfa vai chegar terra podre do bfa também o pináculo de vórtice do cataclismo e covil de netário da legion bem legal escolheram bem essas novas essas novas instantes vão ter novos títulos né novas das montarias etc o importante aqui que eu acho mais nos afixos de mítica pelo que eu entendi até agora eles vão se livrar do thunder e é uma coisa muito boa porque era um afixo muito chato que tinha né você tinha que ficar encontrando o teu para o tempo inteiro então inteiro às vezes você tava jogando de healer e o Hunter tava do outro lado da sala às vezes você era o DPS o healer tava rilando aí você tinha que parar de bater para ir atrás do cara e isso era chato tá não era um afixo muito muito difícil mas era chato então o que que eles fizeram aqui eles fizeram várias mudanças e que não foram muito bem vistas eles pegaram esse feedback e deram uma melhorada então vai melhorar muito aí as míticas pelo que eu entendi até o nível 14 acho que vai ter um ou dois afixo só então vai ficar muito mais fácil para você que não joga mítica para você que sempre quis testar você tem medo de você começar a jogar agora vai ter os níveis menores e os níveis médios e os níveis níveis médio 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 alto já não digo médio alto vai médio alto vai ficar mais mais tranquilo e o nível alto e altíssimo né 20 21 22 vai ter aí a mesma dificuldade né mais as pessoas vão ficar mais preparadas né para ter esse essa essa experiência aí num combate mais mais tático né porque na mítica você precisa realmente jogar rápido e ajudar e fazer a sua parte né então vão ter novos afixos né o incorpóreo que aquela parada que eles vão vão ter que durante o combate seres incorpóreos aparecem tentam destabilizar jogadores com feitiços que reduzem dano e a cura os seres incorpóreos são suscetíveis a toda a forma de controle então vai ter que dar cc tem um que aflita aqui tem um que você vai ter que rila os espíritos se eu não entendi se eu entendi direito tá a gente vai falar isso no vídeo de mítica mais pra frente tem uns que vai começar a te dar lentidão então vou entrar novos afixos aí ó então olha só olha aqui a fixo de nível 7 era nível 4 tá então aflita enredante corpóreo tempestuados e vulcânica fixo nível 14 era nível 7 então que era 7 agora vai ser 14 então vai ficar bem melhor então no início dessa série né a gente vai ter essa redução de nível e vai melhorar muito tá vai melhorar muito para quem quer fazer esse tipo de conteúdo aqui para que é quem quer continuar tá então eles estão dizendo aqui que vai ter essa ofensiva do firak também né vão ser quests aí espalhado lógico a gente vai ter novos word boss né várias coisinhas assim orientadas ao story telling né com contar história do jogo né eles o chris metzen que é um cara que que era do oi conhecido ele voltou agora né e ele vai eles estão trabalhando em melhorar a lord o que ela ficou meio para baixo nas duas últimas expansões mas agora na dragon flight está um ponto alto está uma história muito boa tem muita cg muito filme né guildas e interfacção olha só vamos poder entrar agora na mesma guilda orcs humanos elfos anões todo mundo na mesma guilda eu vi muita gente falando aí são absurdo orde aliança juntas e tal mas assim se você for ver mesmo contexto do jogo o que que está acontecendo com o jogo como começou como foi a expedição para dragon flight vocês vão ver que a ordem aliança elas não estão mais separadas a guerra já acabou entendeu a guerra diminuiu muito ela não tem mais esse foco racial na história do do outro a gente tá vivendo agora tempos de paz entre as raças então essa aí essa mudança já era esperada é bem-vinda é bem-vinda na minha opinião canonicamente tá certo também não tá não tá ferindo em nada o jogo é claro tem gente que gosta muito daquele daquele ele combate aquele conflito né mas eu acho que é uma coisa que pode voltar quem sabe até mudando as raças da aliança aí para ordem tá o must mesmo né o o brilho que vai chegar nessa expansão é esse novo sistema de aprimoramento que vai ser muito bom pelo que eu estou lendo né então por que que eu não trouxe vídeo falando sobre como funciona cada coisa eu até trouxe tem um vídeo aí falando quando eles anunciaram lá como vai ser etc que eu não quero criar ilusões e falar o que é fácil que é difícil porque eu não sei colocar os números aqui deixar é uma coisa você saber o quanto dropa o quanto é difícil pegar se dropa um dá para ver que essa moedinha aqui tem 970 então não sei será que é tão fácil pegar esses 970 entendeu que o cara que tem 89 só quanto tempo demorou para ele chegar nesses 89 aqui então a gente vai falar disso provavelmente no primeiro dia amanhã já vou ver o que que conseguiu pai eu vou trazer um vídeo falando do meu item leve o que que eu consegui melhorar vocês podem ver aqui ó tá 407 tá bom vamos ver o que que eu consigo fazer amanhã tá aí eu a gente vai conversar mais desse sistema aqui mais falando assim por cima o que que acontece eles colocaram esses tipos de moedas em várias atividades do jogo tá vai ter um brasão vai ter pedra volante não é coisa que eu vou ficar aqui falando para vocês porque vai entrar no ouvido vai sair no outro mas resumindo pela lógica atividades fáceis vão dropar essa peça menor aqui né sei lá word quest matar raro e fazer uma mítica sei lá que tá nível 14 vai dar de prata e 16 para cima vai dar douradinha ou de raio de heróica vai dar douradinha vai ser alguma coisa nesse sentido mas o que é bom né o que que melhorou qual é a melhora que esse sistema traz é isso aqui ó hoje você pode mudar com esse sistema ou a mesma coisa com funcionava o valor né não sei se vocês fizeram míticas né os vocês sabem mais ou menos como funciona o valor né mas eu já vou entrar aqui só para mostrar para vocês que essa ideia deles mais ou menos já existe tal que é você jogar um item aqui ó e você usar o valor que dropa na instante para você nas instantes míticas né dropa aí 160 200 se tiver bônus alguma coisa assim e você sobe o nível desse equipamento para um nível maior entendeu então eles vão pegar isso aqui deixa eu sair aqui de dentro porque eles vão aqui onde tem o treinamento então vai ficar muito barulho bom então o que acontece com essa forma agora né da que a gente upar esses itens vai dar uma gama muito grande de combinações porque a gente vai poder pegar item pelo que eu entendi de World Quest a gente vai poder upar ele até o modo heróico entendeu não vai ter peça que a gente joga fora então eu acho que vai ser muito mais fácil a gente brincar de status usar usar race usar Master usa versatilidade usar crítico ter uma duas três peças ter um dois três trinquete também né pegar trinquete aí que você não joga fora que você upa que você melhora né vamos ver até que ponto Qual que é o limite da gente melhorar essas coisas né mas pelo que dá para ver aqui já ó vai ter mais ou menos um limite de três sete meia três nove oito nesse nível explorador aqui que deve ser os itens azuis e nesses épicos aqui ó 415 a 437 então aí se eu não me engano vai ser o topo aí 437 né vamos ver aí na 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 mítica né quanto que vai dropar e vamos ver né vamos conversar disso aí no futuro mas isso aqui é uma é uma boa é uma boa notícia para o jogo porque nem todo mundo tem sorte na raid eu fiz coisas com o meu com o meu mago não dropou muita coisa eu fiz uma raid com o meu meu evoker eu peguei a a staff do evoker então eu dei sorte com esse não dei sorte com o mago ele ficou meio meio para trás então às vezes você fica fazendo você precisa de um item e tal e agora você tem essa chance de escolher vou pegar moedinha vou upar esse item aqui entendeu e vai ficar muito mais fácil isso também acontece com os com aquele item de craft tá o Spark of ingenuity 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 né que é esse esse daqui ó eu esqueci como fala em português esse item aqui e eu vou entrar aqui para ver e nós vamos continuar aqui ó tá vendo ó sem telha de engenhosidade ingenuity ingenuity alguma coisa assim que está em português mas tem vídeo aí no meu canal falando e vocês já devem saber o que que é isso aqui vai sair um novo tá você vai poder pegar um logo na primeira semana pelo que eu entendi vão ter várias atividades zinhas tal que ele vai dropar em metade você vai ter que juntar duas metades então na primeira semana já vai dar um e vai poder juntar essas duas metades tá então já fica a dica para para vocês aí o sistema de craft vai continuar tá vai ser a mesma coisa vai entrar novos itens né para você dar o upgrade e eles vão seguir tá assim como os itens de mítica pelo que eu entendi todos os itens de mítica que você tem vão ser itens que vão continuar lá você não perdeu esse processo que você tem desses itens que você pegou de mítica tá então continuando aqui né personagens vai ter atualização de personagens né na forma aí visual né cabelo cor de cabelo e etc tá nas classes a gente tem muita coisa de atualização tá eu vou deixar o link desse desse pet notes aqui na na descrição do canal e nos comentários na descrição do vídeo e nos comentários para vocês olharem direitinho mas pelo que eu entendi pelo que eu vou olha só druida quanta coisa né pelo que eu vi o mês de vai ter um bom buff o mago vai ficar bem forte margo arcano tá e o mago de fogo também vão ter um papel aí bem legal nessa próxima expansão tá então se você tiver curiosidade de saber o que que vai rolar aqui você dá uma olhadinha no pet aqui né porque senão vai ficar aqui uma bíblia para gente conversar tá vão ter novos glifos de de montaria também de você voar e etc né vão vão dar mais um buff aí para o seu dragão mas mais importante aqui que eu achei é esse benção da terra que o rasante no solo regenera um vigor a cada 20 segundos então se você andar agora rinte né ao chão você vai ter um regém aí de vigor melhor tá isso é muito bom e aqui né são os algumas atualizações que eles fizeram na raid né os danos etc aqui falando um pouquinho pouquinho sobre os danos né deram um nerf na peninha né infelizmente aqui 10% aumentaram o número de horas que você tem para trocar itens que caiu na raid por exemplo você caiu lá um item e você quer trocar com jogador que esteja na raid aí você tem quatro horas para fazer isso tá várias coisas de profissão tá vão vão mudar vão melhorar também com uma ressalva grande aí para quem é enchanter para quem mexe com encantamento pelo que eu entendi o enchanter vai ter um papel principal aí para fazer um item para poder o pau os itens de creche pelo que eu entendi tá então fica aí uma dica se você tá querendo pá ou se você tem um enchanter aí vá atrás essa informação eu vou trazer mais detalhado que nem eu eu trouxe do anel quando eu puder testar né quando já tiver tudo rolando aí a gente vai conversar bastante disso tá várias atualizações para o pvp que a gente vai fazer também eu tô tentando achar na minha cabeça um personagem que eu quero jogar de pvp não sei se eu jogo de paladino role não sei se eu jogo de ranta de rogue eu tô pensando que personagem eu quero entrar no pvp para poder me divertir tá então isso também a gente vai conversar e ver também como tá funcionando a progressão do pvp aí mais para frente vocês podem ver que tá eles estão atualizando muita coisa aqui no pvp muita coisa mesmo tá então a gente vai ter aqui também é objetivos públicos né são as questinhas aí e atualizações aí também na na interface do usuário e o x né que a gente diz fora isso né eles estão dando uma melhoradinha aqui no no app do ou né no no aplicativo né mas resumidamente aí para o vídeo não ficar muito longo já já tá né tem meia hora de vídeo as atualizações vão ser essas tá então resumindo se você não joga ou começa a jogar tá o jogo não é complicado se você começar lá do um você vai entender são os ícones você vai conseguir entender tem muita política hoje de catch up para você ir fazendo as coisas as instantes esses de nível baixo não é que nem nos outros MMOs que não tem gente você fica lá uma hora esperando é rápido tem muita gente o pano aproveite para você jogar agora para você poder criar um personagem e começar no início com todo mundo porque agora entre aspas tá todo mundo igual tá tá todo mundo do mesmo patamar né a gente vai ter uma guiazinha outra mas esse catch up a gente até a gente chegar mais ou mais ou menos no mesmo nível de raid e de mítica de todo mundo ele vai demorar ainda para ocorrer então se você quer voltar ou jogar agora volte que é uma excelente hora se você é aquele cara que já tá jogando e tá lá já organizando o seu personagem saiba que a blizzard está trazendo muita coisa a count bound ela ainda tem planos para trazer mais itens para ficar disponíveis para conta então o número de altos agora é muito legal você já pensar no próximo áudio que você quer fazer deixar ele preparado fazer jogar numa no plug ou numa segunda corda ou fazer assim objetivos nem foi uma word quest Zinha com teu áudio que vai ajudar o teu áudio a crescer muito mais fácil às vezes para dar uma brincada né para vocês trocar clássica a gente tá infeliz com a classe também é uma boa tá então fica aqui o convite fica aqui um abraço para vocês obrigado aí pela audiência que vocês me me dão os comentários eu procuro responder todo mundo se vocês têm dúvida querem algum tipo de conteúdo mandem um alô eu comecei fazer aqueles aqueles guias de mítico né mas eu vou começar a fazer ainda mais agora porque vai entrar dei uma parada porque tava nova temporada chegando então com a nova temporada vai dar para ver como que tá mesmo a dificuldade como que tá mesmo a progressão aí eu vou fazer os vídeos de novo e gravar provavelmente raid com uma duas classes diferentes tá então abraço para vocês bom jogo espero ver vocês amanhã aí e me digam que que vocês estão fazendo e me digam qual que é o plano de vocês aí nos comentários um abraço até o próximo vídeo aí boa semana para vocês